Olá! Se você quer saber tudo sobre o cartão de crédito do Nubank, está no vídeo certo. Nós vamos responder as principais dúvidas sobre ele aqui no Tô Querendo Saber. Então vamos às principais dúvidas sobre o cartão de crédito do Nubank. Lembrando que essas dúvidas foram retiradas do próprio site forum.com e também de fóruns da internet. Essa dúvida é muito comum. Por que o limite do Nubank não aumenta? Bom, o banco faz uma análise constante do seu limite, mesmo que você não tenha pedido. Agora, quando você solicita o aumento do limite, o Nubank vai fazer uma espécie de equilíbrio entre o quanto você já gasta do seu saldo disponível, seu potencial de gastos futuros, o tempo que você é cliente e também o risco que você oferece à instituição. Ou seja, será que você vai conseguir honrar com essa dívida, com esse aumento de limite agora? Aí vai uma dica para você, para quem sabe, conseguir esse aumento de limite no Nubank. Bom, pague a fatura em dia e sempre o valor integral da fatura. Outro ponto positivo também é fazer pagamentos antecipados e também utilizar bem o seu limite disponível. Ou seja, você mostra para a instituição que está precisando de um pouquinho a mais. Outra questão diz o seguinte. Meu cartão foi bloqueado temporariamente. Por quê? Bom, algumas pessoas têm nos relatado que isso tem acontecido tanto com a Nuconta e o cartão de crédito do Nubank. Bom, a empresa pode ter entendido que houve alguma transação suspeita e por motivo de segurança bloqueou temporariamente seus produtos. Para resolver isso é muito simples. Entre em contato com o Nubank pelo chat. Eles podem pedir até confirmar algumas informações com você, para saber se está tudo certo. Olha, essa questão também é bem frequente aqui na Fórum. Por que não sou aprovado pelo Nubank? Bom, por se tratar de um produto financeiro, o cartão de crédito se parece com um empréstimo, né? Já que o banco disponibiliza um saldo para você comprar por mês. Então, eles têm um tipo de análise de crédito. E o Nubank possui seu próprio sistema de análise. Por isso que algumas pessoas são aprovadas ou não, tendo score alto, estando ou não negativadas. É uma forma da instituição se prevenir de calotes e fraudes. Só para você ter uma ideia, são analisados seu histórico como consumidor, os produtos financeiros que você já teve, como uma conta, um cartão de crédito, seu relacionamento com outros bancos, score e entre outros. Então, se você foi negado no cartão de crédito no Nubank, a empresa recomenda que você tente a cada 90 dias essa solicitação. Próxima pergunta. Ao abrir a Nuconta, receba o cartão de crédito e débito? Bom, ao abrir a Nuconta, você pode habilitar a função débito e pedir o cartão da mesma função. Agora, o crédito não está garantido. Vai depender daquela análise de crédito que a gente já explicou aqui no vídeo. Ou seja, o cartão de crédito não está garantido ao abrir a Nuconta. A próxima questão é o seguinte. O cartão Nubank é totalmente livre de anuidades e tarifas? Sim, o cartão Nubank não cobra nenhuma tarifa. Nem de anuidade, nem de manutenção. A única coisa que você vai pagar é se optar pelo programa Rewards, que é o programa de recompensas do Nubank. Mas também é preciso ficar atento às taxas de saque do cartão e da conta, e também de compras internacionais, IOF, que é normal de qualquer cartão. E antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Que tal se inscrever no nosso canal agora e não perder nenhuma novidade? Tem muita coisa legal sobre o universo financeiro vindo. Vai, se inscreve e manda pra galera. Então vamos às rapidinhas do Nubank. O cartão é internacional? Sim, você pode fazer compras no Brasil e no mundo com o Nubank. Qual a bandeira do Nubank? A bandeira é Mastercard, uma das mais aceitas no mundo, e você pode fazer parte do programa Surpreenda. Quais os benefícios? Bom, além de não pagar anuidade, você tem controle total no seu celular pelo aplicativo. Você pode bloquear, desbloquear o cartão, ajustar o seu limite, pedir aumento de limite, e até ser atendido. Além de muito mais. Posso fazer compras no débito? Bom, quando você ativa a função débito no seu aplicativo e pede o cartão dessa função, você pode sim fazer compras no débito. Ah, lembrando, só precisa ter dinheiro na conta, né? Existe análise de crédito para o cartão? Bom, para o cartão de crédito existe sim. Nem já dissemos aqui no vídeo, o Nubank vai dar uma olhada como anda a sua vida financeira atual. Mas, para a Nuconta, não existe análise. Eles vão só dar uma olhada nos seus documentos. Se estiver tudo certo, você é aprovado na hora. E essas foram as principais dúvidas sobre o cartão de crédito do Nubank. Tem alguma que você não viu aqui e ainda está em dúvida? Então escreve aqui para a gente nos comentários. E eu te espero no próximo Tô Querendo Saber. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto